Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelha se tornar Rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai sentir qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Não vai sentir qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você Tá esperando por você O teu milagre Tá esperando por você Tua vitória Tá esperando por você Através desse deserto Dando glória Tá esperando por você O teu milagre Tá esperando por você Tua vitória Tá esperando por você Através desse deserto Dando glória O teu milagre tá esperando por você Tua vitória tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas é conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas é conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas é conquistar o que ninguém ainda conquistou Tem dias Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas E dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas A razão pra ter chegado Tem alguém que esteve do seu lado toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você E mesmo assim você tentou Mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você Você caía E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus, era mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era mão de Deus e vai ser sempre assim Era mão de Deus Era mão de Deus Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que eu tenho um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minha palavra no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que eu tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minha palavra no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a tua geração Não deixarei tua descendência Bem de garopão Tenho uma aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa a tua geração Não deixarei sua descendência Bem de garopão Tenho uma aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E todos saberão Que eu te abençoei Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E parei pra analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir A voz De Deus pra dar Dizendo Filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Só palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Nunca ouve não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não tarda Que não falha Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque Ele gera Por Tua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que Ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou Porque mais fiel que Ele Nunca ouve Não haverá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe o céu Se passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve Nunca ouve Na verá A verá A verá A verá Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado para o outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Unido o testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado para o outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O lindo testemunho O lindo testemunho Você vai voltar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu permiti O vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda Sobre o mar Fui eu Quem prometi Que você vai chegar Mas no meio Do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Amigo Se esqueceram De mim Chorei Mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento Faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta Não se abrir Doeu Mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso É importante Todo mundo busca Quem é que não quer Ter muitos amigos Fartura na mesa Fartura na mesa Portas abertas Qualquer um almejar Eu sei que é essencial Mas se falta Consigo suportar Mas sem Tua presença Só Deus Não dá Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus Mas sem Deus Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu aprendi que tudo É passageiro Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Não dá Não dá Não dá Eu sei que tudo Isso é importante Todo mundo busca Quem é que não quer Ter muitos amigos Fartura na mesa Portas abertas Qualquer uma beija Eu sei que é o essencial Eu sei que é o essencial Mas se falta Consigo suportar Mas sem Tua presença Oh Deus Não dá Não dá Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu aprendi que tudo É passageiro Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Não dá De que adianta Ter um mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada De que adianta Tanta influência Sem Tua presença Não vale de nada De que adianta Ter um mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada De que adianta Tanta influência Sem Tua presença Sem Tua presença Sem Tua presença Mas sem Tua presença Eu consigo viver Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos Enfrentar a dor E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Não dá Não dá Sou Espírito Santo Estou preocupado Com a igreja moderna Sincretismo religioso Se misturou com a crença É entretenimento Para todo lado Tempos apanelados Mas a noiva de Cristo Está em ruínas Os louvores são pra alcançar As vias na mídia O que está em alta É se autopromover Mas eu permaneço santo Mesmo o pecado Considerado O céu não considera Desperta Desperta Eu vim pra convencê-los Do pecado Da justiça Ouça a voz do nosso espírito Os holofotes estão Para o outro lado Para o outro lado Fruto do nosso espírito Fruto de arrependimento Desperta Mas eu permaneço santo Mesmo o pecado Considerado Considerado Desperto do nosso espírito O céu não considera É liquidade normal O homem tem que se arrepender Desperta Desperta É muita exteria Sem a verdadeira adoração Eu conheço Eu conheço para o coração Desperta 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 Eu vim pra convencê-los Espírito Do pecado Ouça a voz do nosso espírito Os holofotes estão Para o outro lado Deixa eu Protagonizar Eu quero mostrar O meu mover Mas só se a igreja Se arrebentar Eu vim pra minha glória Por Him Eu quero fazer um avivamento Nas altas das caídas Eu quero ver Pronto xingue no dia arrefei de medo Deixa herenciar Deixa a soberba Deixa a gradância Deixa a impureza Deixa a hipocrisia Deixa a idolatria Deixa o engano Despertar, despertar Despertar, despertar Para outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar Mas só se a igreja se ameaça Eu não divido a minha glória Eu quero fazer um avivamento Mas só quando as ráscaras caírem Eu quero ver Eu quero ver Pronto xingue no dia arrefei de medo Despertar, despertar Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Eu quero ver Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Mas é nesses momentos Mas de uma coisa Você não pode esquecer Que cada segundinho É aprendizado Deus está lapidando O diamante Que é você Deus quer te moldar Deus quer te moldar Quer te lapidar E o que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo Seja dolorido Vai te dar resistência Vai fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo Seja dolorido Vai te dar resistência E vai te fortalecer Que as suas lágrimas Estão regando o solo E germinando a árvore Que vai crescer E o que hoje você Não vê resultado Amanhã lá na frente Vai surpreender É que o processo Às vezes é tão demorado Mas de uma coisa Você não pode esquecer Que cada segundinho É aprendizado Deus está lapidando O diamante Que é você Deus quer te moldar Deus quer te moldar Quer te lapidar E o que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo Seja dolorido Vai te dar resistência Vai te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar E o que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo Seja dolorido Vai te dar resistência E vai te fortalecer Fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação Vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo E vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha Deus quer te moldar Quer te lapidar E o que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo Seja dolorido Vai te dar resistência E te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar E o que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo Seja dolorido Vai te dar resistência E vai te fortalecer E vai te fortalecer Ou você vai te fortalecer Ou você vai te fortalecer E vai te fortalecer Seja dolorida É gigante Ecuador Tens o controle de tudo Tudo está em suas mãos Não cai uma folha da árvore Sem tua permissão És a paz que excede todo entendimento humano És a fonte de vida e sabedoria, Senhor Tu és a força do fraco, a paz do aflito O pai protetor de um filho Tu és a esperança que não desampara Tu és o meu esconderijo Não há outro Deus Digno de toda glória Que mudou a minha história Não há outro igual a Ti Tão grande Não há outro Deus Que vai na frente da batalha Que vence a luta sem nenhuma arma Somente com o som da sua voz A terra treme És a paz que excede todo entendimento humano Tu és a fonte de vida e sabedoria, Senhor Tu és a força do fraco, a paz do aflito O pai protetor de um filho Tu és a esperança que não desampara Tu és o meu esconderijo Não há outro Deus Digno de toda glória Que mudou a minha história Não há outro igual a Ti Tão grande Não há outro Deus Que vai na frente da batalha Que vence a luta sem nenhuma arma Somente com o som da sua voz A terra treme A terra treme A terra treme Somente com o som da sua voz Enquanto eu viver Eu vou adorar Enquanto eu viver Eu vou testemunhar Enquanto eu viver A Ti eu cantarei Louvores em adoração Ao Rei dos Reis Enquanto eu viver Eu vou adorar Enquanto eu viver Eu vou testemunhar Enquanto eu viver A Ti eu cantarei Louvores em adoração Ao Rei dos Reis Santo 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 Não há outro Deus Digno de toda glória Que mudou a minha história Não há outro igual a ti Tão grande Não há outro Deus Que vai na frente da batalha Que vence a luta sem nenhuma arma Somente com o som da sua voz A terra treme Onde está você, meu irmão? O que lhe aconteceu pra desistir assim? Deixou pra trás a casa o nosso pai Sentado à porta espera retornar O que adianta ganha o mundo inteiro e se perder Filho, onde está você? Onde está você? O pai já preparou o anel, as vestes pra você Vamos festejar sua volta O filho volta A mesa preparada está Pra quando você voltar O filho volta A casa preparada está Pra quando você voltar Filho volta O que adianta ganha o mundo inteiro e se perder Filho, onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? O pai já preparou o anel, as vestes pra você Vamos festejar sua volta O filho volta O filho volta A mesa preparada está Pra quando você voltar Os convidados são o pai, o filho Espírito de Deus Os convidados são o pai, o filho Espírito de Deus Espírito de Deus O filho volta A mesa preparada está Pra quando você voltar O filho volta Voltar A mesa preparada está Pra quando você voltar O filho volta A mesa preparada está Pra quando você voltar Voltar A mesa preparada está Pra quando você voltar O filho voltar O filho voltar Vinho voltar A mesa preparada está Legenda Adriana Zanotto